Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Zoom. Desta vez trazemos o unboxing do Samsung Galaxy Tab, o primeiro tablet da Samsung com sistema de Android. Neste vídeo iremos apenas demonstrar o conteúdo da embalagem, ficando os próximos vídeos para a navegação e características do equipamento. A caixa, como já estamos habituados neste tipo de equipamentos, bastante simples, a imagem frontal do equipamento, o resto do lado bastante vazio, o Samsung Galaxy Tab, por trás as características básicas, recebo operativo Android, suporte multudo, Wi-Fi, DivX, características de rede, ecrã 7 pulgadas, leitor de e-books, câmera traseira de 3 megapixels e 1.3 frontal para videochamadas, a reprodução e autodefinição de vídeos, GPS com geotagging, DLNA que permite partilhar com equipamentos compatíveis os conteúdos disponíveis no tablet, e bateria de 4.000 mAh. Temos então o tablet, quatro botões sensíveis ao toque, menu Home, retroceder e procurar, a câmara frontal, câmera 3 megapixels com flash, entrada para carregar o equipamento, de lado temos o botão de ligar e desligar, volume aumentar e diminuir, entrada para o micro SD e para o cartão SIM. Do outro lado, o microfone. Vamos meter o tablet de lado, para confirmar então o resto do conteúdo. um adaptador para ligar a corrente, cabo USB, denotar, a entrada é bastante parecida, com o iPhone e o iPad, ainda não testamos se é ou não compatível, se é a mesma, mas não deverá ser, uma vez que a entrada é proprietária, In-Hear Fones, ou seja, para colocar dentro do ouvido mesmo, e traz, plásticos adicionais. Temos também, adicionalmente, um manual de iniciação rápida. Será que esta é a parte? Vamos só fazer um bulto rápido. e temos então a configuração, neste caso, para inserir o cartão SIM. Vamos avançar esta parte. Algumas dicas, para a utilização do teclado. Para a utilização, vai o teclado padrão. Para ativar o swipe, teríamos que ir posteriormente, às configurações. Vamos fazer então next. Esta versão, é a versão de 16 GB, permite configurar, só para 3G e Wi-Fi, ou só Wi-Fi. Posteriormente, seria uma versão apenas do Wi-Fi. Neste caso, vamos colocar 3G e Wi-Fi, e o wireless, se preferirem. Aceitar ou não, que a Google, recolherá a deslocalização. Seguinte, e para mais truques e dicas, visitar o site da Galaxy Tab. Vamos fazer finish. E aqui temos então, o Galaxy Tab. Estejam utentes ao canal do Zwam, para mais vídeos da navegação, e características do equipamento. Muito obrigado.